Mata ele, e 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 mata ele, demorou Tô vendo pela sua camisa que um dia você adora Porque agora eu faço a rima aventureira de Adora E cê não consegue fazer na rima, eu falo, você é Ivete Congalo, hoje, na batalha assim que eu te bato Sabe por que eu faço a rima, então é minha nova era Porque, na verdade, eu sou corintiano, então vou repetir Caiu na central, já era, tru, e tipo Itaquera A reveria, cê olha pra mim rimar igual eu, Itaqueria Então agora eu faço a rima, reveria Hoje o coração acelera, ataque cardíaco Que eu te mato, cê tem um ataque cardíaco Menino do trocadilho, tem resposta do outro lado, 30 segundos Vai DJ Ivete Sangalo, tudo bem, sem migué A cria de terreiro pra você, hoje não vai ter axé Primeiro, esse é o assunto Eu vou levantar poeira, fiote, o gordo vai junto Aê, esse daqui é o que eu faço A gajota chegando aqui no compasso Olha o cleque, pode pá, pode pá, pode pá Corintiano, nada a ver, esse daqui é o gambá Aê, mano, você é o mané Eu sou o Cassiano, filho Eu não fecho com gambé Cê fala de Itaquerão, menino novo Cara de playboy, cê não é o time do povo Aê, presta atenção amigo Aqui eu sou novo, e faz favor, tira esse da peruca do bozo Vocês ouviram, vocês estão ligados pela ordem Barulho para a moto Barulho para a gajota O A0HJ terminou, volta 30 segundos E Jay Vem na mesma energia família, vem Mão pro alto, vem com nós, vem com nós Passa essa energia positiva Ho, 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 ho Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver É isso mesmo Eu sou atleticano, da loucura Eu sou um mito, cê é fiel No seu rap, eu não acredito Aê, pra mim é no compasso Sou brasileiro, mas pra você hoje É um mineraço Aqui é perto de Campinas, não sei É muita treta Hoje eu tô andando em cima de uma ponte preta A sua caiu, porque cê só vacila Não solta as macacas Vem pegada de gorila Aê, cê tem que aprender o que faz Na verdade, meu amigo, cê não é eficaz Você parece uma bola de ping-pong Eu chego no Ipar State Gorila, eu sou King Kong Tio, cê aqui, amigo, levou pancada E pensa que o microfone hoje é a raquetada Eita porra, tem resposta Mota na voz, 30 segundos Seguimos como? E mata ele E mata ele E mata ele Truta fé Que me arrima Agora o verso Sei que não vai perceber Falei de Tammy Gretchen Agora eu falo Pois é, igual a Tammy Gretchen Saco vazio Não para em pé Entendeu? Agora mano Pois é, cê fala que eu sou bola Saco vazio Hoje para no meu pé Entendeu? Aí eu vou te matando no free E eu faço meu rap Agora eu sou verdadeiro Porque isso aqui é minha raiz Por isso eu tenho um anjo da guarda Time do povo Anjo Romero Amém 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 Pela ordem Barulho para a gajota Barulho para a mota Terceiro 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 Quem vai? Você? Então é isso A canção Terceiro Onde bate e volta DJ Pode sortar E aí família Pum 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 Vai matar Vai morrer Vai morrer Vai matar Vai morrer Vai morrer Vai matar Eu quero ver Eu quero ver Sangue Eu quero ver Eu quero ver Sangue Ai eu não tem problema Eu esculacho Na verdade você mano Não vai sair por baixo Sabe por que amigo Eu não oscilo Você na quebrada É conhecido como saco de vacilo Isso que eu faço Mano no compasso E hoje tenha certeza Que rap é o espaço Eu sou saco de vacilo Na improvisada E você nas batalhas Conhecido saco de pancada E agora eu falo É um fato Na verdade você sai da batalha Porque sua rima Já tá um saco Saco de rum Quatro rimas Aprende a contar Porque agora nessa vida Você vai ver É tipo matemática É um, dois, três Seu problema na sua vida Ele você não vai resolver Eu não vou resolver Eu proceder Eu não sei contar Eu já sou Tá quando eu ganho de você Saco de pancada não tio Hoje eu vim pra fazer Um freestyle E o freestyle não desistiu Não, não A rima agora chama Ganho de você Ganha conhecimento De rima boa Coisa que você não tem Agora se é o momento Eu vou perder de você Só se for perder meu tempo Perdeu o tempo dele Aqui eu trago Não tem como filhote Que eu sou o mestre dos magos Quer brincar de clichê? Aqui você não alcança Você pode ganhar de mim Mas perde pra balança Ele ama Ya, 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 ah, 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 ah Não perco mais balança não Agora eu sei Hoje você é balança Na batalha eu já sei Que te pisei Se ao lado do mestre Todo mundo viu Na hora de mandar uma rima boa Puf, sumiu Eita, cuzão Custa o barulho Pesadão, boladão Daquela forma Pela ordem de rima Barulho para a gajota Barulho para a moto Simples assim, dois a um